Ela Brotou No Paredão Ela Brotou No Paredão Ela Brotou No Paredão Ela Brotou No Paredão Tá Deslocada Sem Saber O Que Fazer Roupa De Maca Só Na Água No Cantinho Perdida Só No Rolê Ô Patricinha Do Piseiro Como É Que Eu Posso Ajudar Você? Te Ajuda Senta Paga Minha Bebida Tá Tapa na Rapa Me Chama De Rapariga Te Ajuda Senta Pago Sua Bebida Tapa na Rapa Lhe Chamo De Rapariga Te Ajuda Senta Paga Minha Bebida Tá Tapa na Rapa Me Chama De Rapariga Te Ajuda Senta Pago Sua Bebida Tapa na Rapa Lhe Chamo De Rapariga Te ajuda a sentar, paga minha bebida, dá tapa na rapa, me chama de rapariga Te ajuda a sentar, pago sua bebida, dou tapa na rapa, lhe chamo de rapariga Te ajuda a sentar, paga minha bebida, dá tapa na rapa, me chama de rapariga Te ajuda a sentar, pago sua bebida, dou tapa na rapa, lhe chamo de rapariga Transcrição e Legendas Pedro Negri